Ariano Suassuna enxergava a vida assim. Este mundo é um teatro de nobre e dura beleza. Seu pobre grupo de atores sofre dor, fome e tristeza, mas aumenta as projeções do cine da natureza. O meu convidado usa o ofício dele de ator para projetar a arte exponencialmente. Entre tantos personagens, ele foi o João Grilo, que ajudou a levar o Suassuna a milhões de brasileiros. E parece que o João Grilo está para voltar. Matheus Naschergali, que bom ter você aqui. Marcelo, eu adoro estar com você. Ai, ai, ai. Eu adoro estar com você. Eu não sei se eu vou aguentar. O João Grilo, ele já viveu de tudo. Ele debateu com Deus, com o diabo. Ele voltou, morreu e tudo. Mas o que falta ainda para o João Grilo fazer? Por que ele vai voltar? O João Grilo vai voltar porque o Brasil precisa voltar a gostar de si. E eu acho que o João Grilo está voltando um pouco para a gente lembrar como é gostar da gente. Eu não posso contar tudo o que pode acontecer, mas João Grilo e Chicó se separaram por algum motivo e passaram 25 anos sem se ver e vão se reencontrar. Só vou dar o pontapé inicial da história. João Grilo volta para Taperuá. Taperuá está super abandonado. O Chicó ficou ali abandonado. contando para as pessoas aquela história toda que ele viu o João Grilo viver. E o João Grilo se tornou um pouco um mito. Então o João Grilo vai espertamente sacar que ele é uma celebridade e vai começar a aventura. Estou cansado dessa agonia de ficar rico e ficar pobre. Ficar rico e ficar pobre. E eu estou cansado dessa agonia de ficar inteiro e ficar sem uma tira. Ficar inteiro e ficar sem uma tira. Eu queria ainda saber como é que foi você sentar na cadeira dele de novo. Eu não sei ainda. Sem as células, as células novas. Eu não sei ainda porque, por exemplo, a gente está ensaiando agora. A gente está lendo. Primeiro a gente fez um trabalho de mesa. A gente continua fazendo esse trabalho, mas a gente já está levantando para marcar. O Guelho trabalha muito marcado. A gente está acostumado a trabalhar com isso. Eu e Celton. Mas esses novos corpos que nós somos, aos cinquenta e tantos anos agora, primeiro na mesa você tenta reproduzir o que você imagina que você tenha feito há 25 anos atrás. Um sotaque, um trejeito, um olharzinho vesgo, no meu caso, e tal. Quando você levanta e começa a marcar, e esse teu novo corpo começa a se movimentar, e você encontra o corpo daquele teu amigo, parece que você está repasseando por um lugar que foi muito emocionante e definitivo não só para você. Em alguns momentos a gente fica marejado. A gente começa... Eu já chorei no ensaio e Celton também. Às vezes eu percebo que a gente está ensaiando no meio da loucura do ensaio, eu olho para o Celton e ele está marejado. Eu adoro o que você quer. Porque comigo a volta é poder, que nem pavio de vela e talo de macaxeira. Cansei dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. E eu estou cansado dessa agonia de ficar inteiro sem uma tira. Ficar inteiro sem uma tira. Ele deu uma oportunidade para conhecer meu padrinho, padrinho, e o senhor me paga desse modo. Isso é muito maravilhoso. O alto já era a peça brasileira mais montada no Brasil, quando a gente fez o alto para a TV. Mas efetivamente a TV, pelo que ela é, o Suassuna chegar nas massas, né? Chegou para todo mundo, virou uma coisa popular. E nisso o Guel foi extremamente inteligente e generoso. E vai continuar. Que bom saber que vai continuar. Vai continuar. O texto está lindo, é escrito pela mesma galera que adaptou o alto na primeira vez, e mais o Jorge Furtado, ou seja, só craque. Adriana e João Falcão, Guel e Jorge. Nossa, já dá muita vontade de ver mesmo. Celton e eu, de João Grilo e Chicó, e toda uma nova galera de pessoas. Mas eu quero saber o seguinte, lá quando a coisa explode, você ainda não conhecia o Suassuna pessoalmente? Não, eu conheci um pouco depois. E como foi? Eu fiquei muito assustado. Assustado? É, porque o Grilo, acho que foi um dos maiores personagens que me deram. Um personagem, assim, de comédia, arquetipal, e de uma empatia com o público nacional. E onde você encontrou ele, o Suassuna? Eu encontrei o Suassuna na casa dele. Fomos recebidos por ele, pela esposa, foi gostoso. Ele contou várias histórias, mostrou uns manuscritos, coisas que ele estava escrevendo, desenhos. Foi uma delícia, mas não falava do alto, a compadecida. E aquilo foi me dando uma certeza avassaladora, horrorosa. Que ele não tinha gostado. Meu Deus, ele detestou. Ele, óbvio, viu mil nordestinos fazendo o Grilo. Ele deve ter dito que esse paulistano se meteu à besta. Não se falou do alto. Quando a gente foi embora... Tem que pegar uma coisa, disse o Ariano. Entrou lá dentro, voltou com um CD, poemas que ele tinha escrito, com música armorial. Era um CD de música e poemas. E me deu o presente. No meio do caminho, eu fui na cozinha uma hora beber água e alguém me disse, ele adora o teu trabalho. Calma. Eu estava bebendo água nervosa. E aí, quando eu abri o CD, tinha uma carta do Ariano. O João Grilo é apenas um dos personagens nordestinos, populares que você fez. Você já entendeu essa conexão? Você é um paulistano branquelo, como você falou, filho de belgas, uma coisa aristocrata. De onde rolou essa conexão? As características físicas desfavoráveis que eu carrego são um pouco aquelas que a gente costuma atribuir ao nordestino médio, de maneira preconceituosa. Então, meu corpo se presta a personagens marginalizados. E teve muito sangue holandês no Nordeste. Então, não é difícil no Nordeste encontrar alguém fisicamente parecido comigo mesmo. O João Grilo eu comecei a construir num filme da Eliane Café, chamado Kenoma. Ele foi um pouco um prólogo para eu começar a estudar esse tipo que vem a dar no João Grilo, no Arlequim brasileiro. E quando eu estava no Jequitinhonha, que é um lugar paupérrimo, eu perambulei por ali com muito prazer. Não fazia TV ainda, não tinha nenhum impedimento para me deslocar com bastante facilidade e tranquilidade pelo Jequitinhonha. E eu fiquei muito amigo de uma senhora muito velhinha, muito velhinha, Saluísa, que era a mãe de santo. E ela benzia e botava ervas em vários tipos de pinga. E cada pinga dela curava alguma coisa. E eu, alcoólatra total, fiquei amigo da Saluísa e comecei a beber cada tipo de pinga com ela para me curar de cada tipo de problema que era possível. E acabei dormindo muitas vezes na casa da Saluísa. Se eu não fosse uma pessoa destinada fisicamente e por ofício a conviver na simplicidade ou com a pobreza, eu não teria tido a chance, por exemplo, de ter dormido tantas vezes. Eu ficava muito bêbado e acabava dormindo com a Saluísa, que também ficava muito bêbada. Era uma velhinha de 100 anos. Então a gente dormia junto. E eu acordava ali no Jequitinhonha, de ressaca, correndo, atrasado para filmar, tendo que sair correndo, na casa da Saluísa, que era paupérrima, era um casebre. Quando você acorda na Saluísa de manhã e você olha para a luz que entra pelas frestas do emadeiramento mal feito da casa dela e atravessa as garrafas coloridas de infusão de pinga com ervas e aquilo parece bonito, você perde o medo também da simplicidade. Diz, poxa, isso é bonito. Fogãozinho de cheiro de... De madeira. Cheirinho de fogão a lenha que dormiu aceso, sabe? Você sabe que quando a gente... Quando a gente fazia o alto por causa do meu temperamento, a gente estando ali em Cabaceiras, no Cariri velho, bem abandonadão, eu via que os grilos que eu tinha visto ao meu redor eram todas pessoas miseráveis e sofridas. Eu me divertia com eles, estava roubando o sotaque deles, roubando o trejeito, estava ali, mas também estava comovido. E o tempo todo eu pensava, esse grilo, eu nunca posso me esquecer, ele passa fome. Ele passa fome. Por isso que não é que ele seja mal ou amoral. Ele precisa comer. Ele precisa sobreviver. Ele precisa sobreviver. Vamos ver o que eu vou conseguir guardar disso tudo e o que de novo eu posso trazer agora para o grilo. Como que eu envelheço esse sobrevivente e o que ele aprendeu desses 25 anos que eu possa retratar através dessa... dessa dimensionalidade que é o corpo. Que profissão estranha, Marcelo, é essa? É maravilhoso. Esse corpo, que eu tenho que dizer, está um gatinho. Vamos ver o que vocês estão falando dele aí na rede. Olha aqui. O Nelson Camargo fala de um que eu amo, um trabalho seu que eu amo. Fiquei impressionado com a sua interpretação do Zé do Cachão dessa série. Como você conseguiu recriar com o tamanho e perfeição o tom de voz e os trejeitos dele. Você é um ator extraordinário, falou o Nelson. Nunca achei que eu fosse parecido com o Mujica. É incrível. E o Vitor Mafra, diretor, achou. E a Ana Van Steen, maquiadora, com quase nada, me fez ficar muito parecido fisicamente. E imitar o Mujica foi um prazer. Cara, esse foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer na vida. Eu amei esse trabalho. Porque é um personagem saboroso. O Mujica é um cara que enfiou os dois pés na jaca da vida, para o bem e para o mal. Ele viveu tudo o que um artista brasileiro pode viver de sucessos e fracasos. Obscestado pelo cinema. Num certo momento, ele está no grupo mais cult do cinema novo. Num outro momento, ele está cortando a unha no programa do Gugu. Em troca de dinheiro, sabe? Essa é a nova, grande novidade do cinema. Sexo com animais. Ensaiando os atores, né? Aqueles ensaios doidos, né? Eu me diverti muito e a coisa culminou com a visita do Mujica no set de cadeira de rodas. Muito velhinho e magrinho, sem falar naquele momento. E foi bem emocionante aquilo. Eu de Mujica, em pé, através dos tempos fazendo um desfile de moda do que foi o Zé do Cachão ao longo das décadas e o Zé sentado, velhinho, assistindo e aprovando com a cabeça e marejado chorando. Quanta honra que essa... que essa coisa já... essa profissão já me deu. E levem-me para o inferno! Não me ouviam! Não me ouviram! Levem-me para o inferno! A riqueza de personagens que você fez só na TV, que todo mundo conhece, a travesti, Ilda Furacão, um pai de santo da Cor do Pecado, um peão de rodeio em América. Qual é a diferença de atuar num canhão de audiência, assim, quando você faz um personagem tão forte como a TV Globo? muda a sua vida concretamente, né? Muda o seu estar entre as pessoas. Acho que essa é a maior diferença. Tanto que, a partir de um certo momento, ali pelo... 2005, 6, 7, eu dei uma freada. Passei a negar personagens, assim, de novela das oito. Falei, não, eu vou fazer cinema com o Cláudio Assis, com o Lírio Ferreira, com o Belmonte, eu vou ficar um pouco mais... Por quê? E porque aquilo te leva também para um destempero de temperamento, um destempero ético, moral. Você passa a ser amado de maneira desproporcional. Assim, o trabalho não merece aquilo. E também eu acho um pouco cafona, no fundo, no fundo. É estranho falar isso, mas no fundo, no fundo, aquela popularidade extrema, eu acho meio cafona. Eles não me viam mais, eles viam uma espécie de Mickey Mouse. É uma coisa meio cafona mesmo, de viver. Sim, sim, sim. E eu gostando sempre, assim, de tomar uma pinga na roça. Sim. Descalço, com os capiais. Fama, às vezes não dá dinheiro. Dinheiro compra até fama. Difícil mesmo é escolher a coisa certa quando deita na... Você é indissociável dos personagens. Óbvio que quanto mais recurso um ator tiver, mais ele consegue caracterizar diferencialmente um personagem. Se ele conhecer muita música, ele usa isso para características de época, porque cada época tem uma sonoridade. Se ele tiver algum treino físico, ele pode ser mais palhaço, também mais trágico. Um pouco de butô para tal personagem, um pouco de palhaçaria para esse, um pouco de balé clássico para tal e tal. Quanto mais você lê, mais você entende das linguagens, dos linguajares, da maneira de se observar o mundo e tal. Mas também vai ter que ser usada a sua carne. E a carne não é só a física. É também esse todo que é você, espiritual e físico. Eu vejo assim como uma coisa holística. Como é que você está naquele momento da sua vida. Você vai ter a sua elaboração e seu trabalho, mas o personagem vai ser um rasgo de você. Alguma víscera você vai mostrar. Então, conforme você vai fazendo os personagens, é como se abrissem uma fenda em você. Se você começa a fazer muitos, 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 muitos e de muito sucesso, você vira quase uma carne viva. Do avesso. Você está todo lenhado. Você está todo mostrado por dentro. Você fica com pouca manobra para novos personagens. De uma certa maneira, é um tiro no pé. Porque vai chegando um momento em que você diz, não tenho mais o que mostrar. E quando você faz um sucesso grande durante um bom tempo, você abre muitas fendas grandes. Como eu me entrego muito, as fendas que eu fui abrindo eram grandes, não eram fendinhas. Eram umas rachaduras grandes. Quando eu dei essa freada em novela, por exemplo, é porque eu estava me sentindo em carne viva, meio cafona. Eu me sentia uma coisa que sangrava pelo shopping center. Sabe assim? Era uma coisa meio... Eles já viram minhas lágrimas, meu ranho, meu lado mais feio, minhas caretas, minhas piadas, eu tentando amar e não conseguindo. Eu bebendo e ficando bêbado, eu caindo no chão, eu chorando de amor. Tudo eles estavam vendo. E era eu mesmo. Que definição tão linda do seu ofício e das cascas de banana dele. É muita história que tem esse rapaz, né, gente? Por isso que no próximo bloco eu vou mergulhar num outro lado subversivo. Eu diria até ainda mais João Grilo dele. Matheus Nastergali. Como é que está essa pronúncia? Está bonito. Até mais. Em Cidade de Deus, clássico do cinema nacional, a ideia do Fernando Meirelles era usar apenas atores desconhecidos. Mas um cara insistiu com um argumento curioso que ele iria sumir na tela entre os atores iniciantes. Era o meu convidado. Quando o Fernando contou isso, eu só lembrava do João Grilo debatendo com Jesus lá no céu e vencendo o Filho de Deus pelo cansaço. Dele, meu filho, então, outra oportunidade. Como? Deixa João voltar. Você se dá satisfeito? Vim mais. Para mim até melhor, porque daqui para lá eu tomo cuidado pela hora de morrer e não passo nem pelo purgatório, que é para não dar gosto ao cão. Foi uma técnica João Grilo? Não, eu não tive tanto trabalho quanto você imagina, porque ele queria que eu fizesse um filme há muito tempo, Cidade de Deus, e aí o Alto da Compadecida estreou e ele me procurou dizendo eu não posso mais te ter no filme. Eu vou fazer um filme todo feito de carne humana, ele vai ser entre um documento e uma ficção, as carnes dos atores são reais, e você virou o João Grilo. O que eu faço contigo? Eu só teria um personagem que eu poderia te dar, seria o Sandro Cenoura, que é maravilhoso, mas você consegue sumir? Então não foi tão difícil para mim, eu só disse para ele, consigo sumir. Não só consigo, como quero, porque eu já estava precocemente com um grande número de trabalhos nas costas. Sei. Eu já tinha feito muita coisa. E o Cidade de Deus era para mim uma oportunidade, uma vez posto isso, de eu me jogar de outra forma no trabalho. Sim, sim. Eu vou sumir, Fernando Meirelles. De renovar, né? Eu vou sumir. Eu fui assistindo tudo e eu entrava o filme e eu participava e a câmera na mão ajudava. O fato de eu... A câmera me ajudava a me misturar com todo mundo e aquela câmera nervosa, né? Eu lembro do Fernando na estreia dizendo para quem estava muito na frente, cuidado, o filme chacoalha. Para quem estava bem na frente do cinema. O Cidade de Deus é um chacoalho mesmo, né? No cinema brasileiro, literalmente. E ele é pai de toda uma estética que se seguiu a ele. Eu acho que eu tive essa alegria de ser participante e talvez, em alguns momentos, cofundador de algumas correntes do cinema. Sim, não tenho dúvida. E acho que também aconteceu ali com o Cláudio Assis. Amarelo Manga. Mas não tenha medo, não. Quem não deve, não teme. Tire bem a pelezinha dela. Deixa a carne bem tratadinha. Você é muito frequente nos filmes. Todos os filmes. E, inclusive, é uma série atual. O Xabadabadá. A gente acabou de fazer o Xabadabadá. Deve estrear no Canal Brasil. Isso. No final do ano. Ou no início do ano que vem. E é baseado num livro do Chico Sá. Baseado num livro do Chico Sá. Na verdade, dois que são irmãos. É o Modas de Macho, Modinhas de Fêmeas. Isso. E Xabadabadá. Uma coisa sobre o amor depois do machismo desvendado e do feminismo já chato. Sim. Assim, o machismo foi desvendado, ninguém mais pode tolerar. E o feminismo já foi ouvido e também já virou uma trombona chata. Em alguns momentos. E aí virou o quê? Como é que a gente vai amar nessa onda aí? Como é que a gente se vira? Aí, claro, uma década depois, a Ana Carolina Francisco, roteirista, pegou isso tudo. Foi bom que fosse uma mulher. E reengoliu e regurgitou na forma de uma série. Hum. Nós vivemos uma brutalidade recente contra a arte, né? Contra os artistas. Você já entendeu o que aconteceu? Eu acho que eu entendi. Mas eu não sou um especialista em absolutamente nada. Eu repito, o meu trabalho é fazer com que esse corpo, em vida, possa dar voz... Claro. A projetos. Óbvio que, durante esse em vida e dando voz, eu dou meus depoimentos e tento entregar um pouco a minha visão de mundo. Nós fomos agredidos, mas também nós fomos celebrados. Eu passei por tudo isso. Fui celebrado à exaustão, depois fui abandonado à exaustão, depois o Brasil começou a achar que nós somos um tipo de... de ovelha negra, desnecessária. De figura indesejável. A gente ficou indesejável. Imagina que o Brasil fosse uma gaiola, uma grande gaiola, com muitos, muitos passarinhos dentro. E a porta dessa gaiola foi aberta em algum momento. Metade dos passarinhos voaram para fora dessa gaiola e se arriscaram. E os passarinhos que ficaram, metade dos passarinhos que ficaram dentro da gaiola, passaram a querer fechar a gaiola, deixando esses passarinhos para fora e dizendo que lá fora não dá. Lá fora, na liberdade, a gente não quer ficar. A gente tem medo. Eles deram o nome de esquerda para o que seria essa liberdade que esses passarinhos que saíram experimentaram. Por outro lado, para os passarinhos que voaram, é impossível voltar agora para a gaiola e lá ficar num puleiro todo cagado. com a bunda na sujeira, dizendo que aqui está bom, não está bom, a gente voou. Então, eu acho que em resumo é isso que está acontecendo. Que resumo bom. Nós somos os passarinhos podres que se perderam. Com a gaiola toda cagada que todo mundo agora vai ter que... E uma certa galera ficou na gaiola cagada dizendo que daqui não me saio. Porque os que saíram, tudo bem, voaram, praticaram as asas, a liberdade, mas eles também morreram, eles também se machucaram, viveram. Eu tenho muita curiosidade para saber o que você sentiu vendo as imagens daquele 8 de janeiro, quando Brasília foi invadida. Teve aquele... Como que você recebeu aquilo? É uma invasão meio zumbi, assim. Eu fiquei triste porque eu tinha tido um alívio... Eu tinha sentido um alívio grande quando o Bolsonaro não foi reeleito. Eu estava com bastante medo dele ser reeleito e dessa porta, essa gaiola se fechar comigo fora. Não sou um lulista, nem sou um petista, mas tenho certeza que isso é melhor para nós agora, como foi um dia. Eu me senti... frustrado, um pouco amargurado, quando foram quebrando as obras de arte nos palácios. O que é isso aí? E o que é esse ato? Isso é um grande medo. Do quê? Da liberdade. A liberdade é assustadora mesmo. E a liberdade se conquista com cultura. Então, os mecanismos para se evitar a libertação são vários e nem todos conscientes. Assim, se você nega o avanço do pensamento... Dá vontade de chorar, né? Se você nega o avanço do pensamento, da cultura das artes, da filosofia, das sexualidades, imaginando que as sexualidades sejam as manifestações dos afetos, se você nega essas caminhadas, você, no fundo, no fundo, está contando que você está em pânico. Do quê? Você tem medo do futuro. Do futuro? Do futuro liberto. Vamos ficar juntos, vamos manter a gaiola aberta e, quem sabe, com o tempo, a parte das grades que é feita de madeira vai se decompor. É, não tem mais gaiola. E aí, essa coisa vai abrir lentamente e, quando a gente olhar, a gente fala, nossa, pode abrir a asa, pode voar. O que eu quero, o que eu acho que as pessoas têm que ter certeza é de que, sem risco, não vamos avançar para lugar nenhum e que esse lugar medíocre do mundo capitalista como ele já foi não serve mais. Algo vai ter que acontecer. O que serve? Eu não sei o que é. Algo vai ter que acontecer e alguma dorzinha vai ter porque crescer dói, mas alguns vão se machucar pelo caminho. mas imagina que coisa linda o mundo ser todo mais igualitário e todo mundo ter mais acesso à cultura, por exemplo, e à comida, por exemplo, e à saúde, por exemplo, e dá, e dá, dá para todos. Eu tenho certeza absoluta que o Brasil é um país rico travestido de pobre para manter a massa de manobra trabalhando, calada e assustada. Thaís Tosati. Matheus, o que você aconselharia ao seu eu de 17 anos se pudesse fazer uma ligação para ele? dá logo esse cúbio, viado. 17. Eu fui um menino de... Thaís, eu estou brincando, obviamente, você queria uma resposta mais nobre. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu só saí, saí de baixo da asa da minha família quando eu tinha 21 anos, até, eu perdi a virgindade com 21 anos, mas eu não estou falando de sexo, quando eu brinquei assim, não era para falar de sexo, é para dizer que eu passei muito tempo num útero, assustado, classe média paulistana, muito cuidado, protegido, escola particular, num tipo de um armário afetivo. E eu, quando fui para a vida, fui muito treslocado, rasgando a boca nas calçadas, porque eu tinha ficado muito tempo preso. Então, se eu pudesse ligar para mim com 17, eu ia dizer isso mesmo, desbunda, desbunda, vai. E eu não estava, eu ainda estava na barra da saia. Tem suas vantagens? Mas tem, tem, porque eu observei muito o mundo dos adultos, assisti muitos filmes, li muitos livros. Se eu tivesse ido para a vida antes, talvez eu tivesse tido outro destino, já que o destino você trança junto com o que vai, com a sorte, né? Eu acho que o destino tem, a gente tem grande participação no destino. Claro. Grande. Eu detesto essa coisa de, ah, o que fizeram comigo? Tem coisas que acontecem com você, mas você é muito boa. acho que aqui na TV Cultura pode, né? Claro que pode, mas é claro, sexo é cultura, né? E nessa, nessa sopa de letras, LGBTQIA+, com qual que você se identifica? Eu sou um cara dos anos 80, bem à la Cazuza. Eu sou um Cazuza. Eu saí um pouco tarde para a vida, mas rápido entendi que o amor era livre e que eu poderia expressar meu afeto de uma maneira livre. eu tive mais namorados que namoradas, mas tive namoradas por quem eu me apaixonei perdidamente, física e emocionalmente. Tive homens que eu amei de paixão. Não sou um casadoiro, sou um celibatário, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de morar só, eu gosto de, da solidão. mas não sou um promíscuo, não sou um homem da promiscuidade sexual, sou um livre dentro do que, do que eu consegui abarcar e experimentar. Tem toda uma coisa nova que eu vejo jovens vivendo que me causa um pouquinho, que me causa um pouquinho de inveja. Assim, acho que eles estão transitando de um jeito mais, mais livre do que eu pude. O que, por exemplo? Isso, por exemplo, os papéis sexuais não estão mais tão definidos. São mais fluidos, né? São mais fluidos, o papel feminino. E mais tranquilos também, você acha ou não? Pelo menos, não sei se são mais tranquilos, porque acho que eles têm uma novidade que nós não tivemos, que é essa fragilidade da internet, essa mobilidade eletrônica. Isso é uma ansiedade. É, eu acredito que isso possa atrapalhar um pouco quando a questão é você se concentrar em gostar de alguém. Eles devem ter essa questão para resolver. Talvez, talvez, eu não tenho certeza, talvez eles amem mais como a gente, como a gente lida com as coisas na internet. Vai passando. Mais rapidamente. Passou daqui, estou em outra página, então agora eu estou com outra pessoa. Eu mesmo, aos 55, como sou solteiro, há um bom tempo já não posso mais dizer que eu poderia ser monogâmico numa relação e não só fisicamente. Porque na minha, eu costumo achar que o celular de cada um virou uma central pornoafetiva. Sim. Pornoafetiva cultural trabalhadora. Sim, sim, sim. Então, assim, por mais que eu esteja apaixonado hoje em dia, acredito que todo mundo. É. Eu faço assim, tem ali aquela pessoa que eu também estou namorando. Entendeu? Eu não estou encontrando, talvez eu não esteja tendo um caso concreto, mas também estou ali. Parece perto, né? É. Faço assim de novo, está ali outra pessoa com quem eu também empaquero. E está ali outra pessoa com quem eu só converso, mas as conversas são apaixonantes. Está ali uma pessoa com quem eu só troco nude. E está ali... Eu acho que tudo mundo... Causa. O que causa internamente nessa bagunça afetiva que a gente vive? Eu espero que isso cause uma libertação da maneira como o afeto vai se estruturar. Tá. Quem está dentro da gaiola deve estar apavorado, dizendo, mas você não acha mais seguro ficar duas pessoas juntas tendo bebê e cuidando? É. Talvez seja mais seguro, mas não é o que não é o que está se colocando. Hum. E isso não é por libertinagem. Isso é resultado do fluxo da vida. Atenção que tem uma proposta aqui. É. Catulo Monteiro casa comigo. Catulo? Catulo. Cara, Catulo Monteiro tem um nome... Catulo com K. Tem um nome que provoca. E dois L's. Então, acabei de falar que eu não sou de casar, Catulo. Olha aí, Catulo. Mas quem sabe é um arranca-rabo. Que maravilha. Que maravilha. Você sabe que eu tive umas mulheres por quem... Eu adoro contradizer. Quando eu faço uma brincadeira assim, eu adoro contradizer. Eu tive umas mulheres que eu amei intensamente e não conseguia acessar fisicamente. tamanha a devoção do meu amor. Uma delas foi a Lucélia Santos. Eu fui ao teatro pelas primeiras vezes para ver a Lucélia. Ver ali mesmo, na sua frente. E a minha relação era a relação de um homem que olha para uma mulher amável. Amável. Ela me parecia proporcional ao meu tamanho. me parecia conter a pureza de uma mãe e a selvageria de uma prostituta. Há poucos anos atrás, o Jura Capela, um cineasta pernambucano, me convidou para fazer o Paulo numa adaptação da Serpente de Nelson Rodrigues. E como a gente é muito amigo e o filme era um baixo orçamento bem corajoso, ele disse elenco. Quem seriam as duas mulheres a Lígia e a Guida? Eu disse, cara, é um filme de experimento. O bofe do filme sou eu. Bota logo a Lucélia Santos, que seria a escolhida do Nelson Rodrigues para uma ou para a outra. Bota logo a Lucélia nas duas. E aí eu realizei esse sonho de ser um casal com ela e ela nas duas personagens. Papo de bastidor, um pouco fofoquinha, mas gostoso. tinha algumas cenas de sexo e algumas cenas de beijo e de amasso e tal. E eu sou muito educado e elegante nessas horas. E eu não pensei em nenhum momento em aproveitar aquilo para tirar uma lasquinha da Lucélia Santos, mas até porque agora nós somos pessoas de meia idade. mas não foi possível não fechar os olhos, beijar a Lucélia Santos e dizer nossa, o meu cara, o meu bofe interior, dizer cara, tu é foda, tu está conseguindo beijar a Lucélia Santos de língua. Tu é um bofe muito massa, né? que maravilha. Eu também tenho as minhas curiosidades. Você está triste. Não, Paulo, não. Eu não quero que acabe esse programa, mas ainda tem mais um bloco. No próximo, a gente vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Nós vamos passear por uma trajetória gloriosa e muitas vezes acidentada do Matheus. Até logo. Um dia, Lúcifer, o diabo na versão cristã, viu uma situação onde Adão e Eva estavam proibidos de comer o fruto da árvore do conhecimento e pensou por que terá o onipotente proibido a eles o fruto? Acaso é crime saber? Sua felicidade terá base na ignorância? O primeiro papel no teatro do meu convidado de hoje no Provoco, o Matheus Naschergali, foi justamente esse diabo do poema épico de John Milton, autor do século XVII. O Matheus, como foi assim começar na vida artística no papel do capeta? Grande exercício de perdão e de entendimento filosófico sobre o bem e o mal. Porque no frigir dos ovos o diabo o Lúcifer nada mais é do que um anjo decaído, um abandonado, um revoltado. Foi incrível e acontecia dentro de igrejas o espetáculo. Foi muito... Era uma instalação. Era uma instalação que provocou, na época, aliás, grandes protestos. Vocês vão usar uma igreja. Nós nos tornamos um grupo conhecido muito por causa desse embate bonito do poema do John Milton que está sendo encenado dentro da igreja. Era lindo. Lindo. As alas não perderam água nem santo. E a fé é Deus disse. Agora as malditas e expulsos do solo 7. E, na sequência, você fez outro personagem bíblico, no livro de Jó. O Antônio Araújo foi formado num catolicismo grande e a AIDS estava matando as pessoas. A gente tinha feito o paraíso perdido nas igrejas e o Tó queria falar da peste e da injustiça da dor. dessa por que a gente sofre mesmo quando a gente tenta ser bacana. Eu fiquei muito fascinado pelas propostas do Tó quando eu cheguei. Tanto que eu nem me formei na escola de arte dramática. Eu conheci o pessoal do Tó através da Joana Albuquerque lá pelo meu segundo ano de EAD e já meio que fui-me embora. Sim. Fui-me embora para fazer o Paraíso Perdido, para fazer o livro de Jó e aí o cinema brasileiro estava se retomando e eu fui dragado. O set está super maneiro, a equipe está super unida, a gente o norma há 16 dias. O elenco já está pronto. Silêncio no set. O elenco já está chegando. Mudou a D de novo. Antes disso ainda, você passou por um outro hospício que eu também frequentei, Antunes Filho. Passei. Uma pessoa fácil, uma pessoa tranquila. Cara, sabe como foi para mim? O que você aprendeu com o Magrão? Muito. Eu estou brincando porque para mim é uma das pessoas fundamentais na minha formação. Eu aprendi muito. Eu posso dizer que o ator que eu sou é todo originado nessa formação que eu tive com o Antunes. eu não tinha experiência anterior. Eu estava fazendo artes plásticas na FAP. Então, eu estava com o espírito aberto à arte. Eu estava lendo história da arte, conhecendo os movimentos artísticos do mundo e tal, mas não tinha feito teatro. Tinha visto pouco teatro e não tinha visto bom teatro de verdade ainda quando eu entrei para o Antunes. Fui acompanhar uma amiga minha e ele me falou você vai ficar. Me botou no elenco do Paraíso Zona Norte e eu ensaiei todo o processo do Paraíso Zona Norte e depois não estreiei. Não estreou? Por quê? Ele me considerou muito novo para estrear. Você não vai estrear. Você vai para outro projeto. Aí eu me magoei e saí. Fui embora. Mas foi bom. Fui para a escola de arte dramática. Fui fazer meu caminho. Porque me doeu. Sim. Você achou que injusto aquilo? Você estava pronto. Na época eu era muito menino. Eu achei cruel ensaiar tantos meses e não estrear. Hoje em dia quando eu me lembro de mim tão novinho assistindo a estreia do Paraíso Zona Norte foi quase uma tortura para mim. Eu percebo a aula que o Antunes me deu. Quebre todo o condicionamento gestual que vocês têm. Arrebente. Estoura. Estoura o velho. E procura fazer o que você nunca fez. Tornar o corpo massinho, hein? Uma alga. Uma alga embaixo d'água. Você passou pelo desequilíbrio? Passei horas e horas e horas. Isso provavelmente atinge o ator que eu sou. Sim. Eu devo ter passado o quê? Durante quase um ano seis horas por dia em desequilíbrio. Em desequilíbrio. Porque era isso mesmo. Era isso mesmo. Chegava lá começava a fazer desequilíbrio e às vezes seis horas depois o Antunes voltava e dizia agora chega vamos conversar. Então assim eu passei muito tempo nessa experiência do corpo se jogando para a gravidade que é incrível. Como primeira formação para um ator é muito grande. Eu era poupado porque eu era professor de desequilíbrio. Olha só. Ele te usou. Eu peguei um... Não. Eu era um cargo que me dava uma certa imunidade. Ana Sílvia Cianpone. Matheus, alguma personagem, diretor, colega que tenha te ensinado algo surpreendente? Ariano, Abujamra, Antunes, o Zé muito proximamente, Zé Celso. Sim. Eu tive uma honra assim, Fernandona muitas vezes, Fernanda Montenegro, Paulo José, foi meu íntimo amigo, querido. O Paulo José, por exemplo, me ensinou a gostar do meu ofício, a gostar de viver. Eu não sabia gostar de viver antes de ser amigo do Paulo José. Eu fui formado por Antunes Filho e fui formado pelo Antônio Araújo no Teatro da Vertigem ou nos formamonos ali com muitas culpas católicas e muita senso de responsabilidade do bom teatro, da revolução artística. Havia algo de carregado ali na nossa juventude, o que é bom também. Mas o Paulo, quando ele chegou na minha vida, lá pelo ano 2000, o Paulo chegou para dizer se tudo isso não servir para você gostar de viver, não vale a pena. Isso, por exemplo, é uma coisa que eu nem posso atribuir só a um ensinamento profissional. Já que na minha profissão a vida e o corpo e o ofício é tudo a mesma coisa, o Paulo me deu uma aula de vida. Você está gostando de viver ou não? Porque se não estiver gostando, está errado. eu acho que o século XX agora está morrendo o todo. Não na nossa memória. Porque agora os últimos ativos do século XX estão velhinhos. Quando morreu o João Donato, eu falei... Me deu um calafrio de medo. Hum... Meu pai foi fundador da traditional jazz band. Meu pai era muito musical. E lá em casa a gente ouviu muita música boa. Ouvi muito jazz, muita bossa boa do Brasil. Então, o que tem depois, eu até pela minha idade não sei direito. Isso me deu uma orfandade, uma orfandade de brasilidade. Quando eu penso o João Donato, tcharabadá, tcharabadá, isso está dentro de mim de um jeito tão forte que eu nem sei. Isso está dentro de mim de um jeito que eu nem sei. O seu pai teve um segredo que ele só te contou aos 16, que foi sobre a morte da sua mãe. O suicídio da sua mãe, que, aliás, você transformou numa peça o processo de conserto do desejo. linda peça. É. Foi o quê? Uma espécie de um... Você fez o quê? Um mergulho intenso nessa história? Minha mãe se matou com 22 anos. Ela era muito inteligente. E ela escreveu coisas lindas, 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 nesse pequeno período dela viva. Minha mãe morreu no dia do meu batizado. Ela separou para o batizado uma roupa escura, preta. Minha avó tinha achado estranha, minha avó belga. Obviamente, não era para o batismo. Essa foi a roupa com a qual ela foi enterrada. Então, eu fui batizado num dia doido lá em casa. Batizado mesmo? Eu fui batizado mesmo. Fui batizado com sangue. Eu fui sendo batizado enquanto a mamãe foi sendo enterrada. Mas eu me vesti, então, com uma roupa preta, parecida com o que eu imaginei. ou me contaram o que era essa roupa da que a mamãe usou. Falava os poemas e terminava. E alguns amigos foram assistir nesse período e disseram, Matheus, de Deus, está triste demais. Isso está triste demais. Você tem que dar um jeito, dê seu jeito, que está muito bonito, mas a gente está terminando o espetáculo com um susto muito escuro. E dá para nós alguma flor, cara. Senão, você não vai aguentar fazer. E eles tinham toda razão. Poucos dias depois de eu ter estreado, eu compus uma valsinha junto com o cara que toca violão comigo na peça, o Ambelic. E no final, só mudei isso, no final do espetáculo comecei a cantar essa valsinha que eu fiz para a mamãe e fui tirando espectador e espectador para dançar comigo e botando eles para dançar. E isso ia crescendo, crescendo, crescendo e todo mundo foi entrando numa valsa, numa valsa, numa valsa e tudo aquilo que era triste, que parecia triste foi sendo dançado e todo mundo começou a aprender rápido a letrinha da música que é muito simples e todo mundo começou a fazer isso juntos e pá, termina assim. E aí eu falei, caramba, consegui. consegui, por causa dos meus amigos, fazer com que a cerimônia de adeus fosse também uma celebração. Depois de mim você partirá deixar o amor o amor para trás A morte da mamãe derrubou bem o papai. Acho que muito rápido ele tomou uma bordoada que ele não conseguiu reverter. O que eu quero dizer é um jovem de sucesso profissional, rápido, ele teve uma mulher nascida numa boa família que era a Cecília, muito linda, minha mãe era bem lindinha e talentosa, que escrevia, que tocava. ele estava no auge, ele tinha 24 anos, ele tinha um bebê, um primeiro filho, estava tudo indo bem e de repente tudo acaba assim, em sangue, num barulho horrível e ele rapidamente tentou reconstruir a vida, mas também rapidamente começou a beber demais e ele foi ficando esse cara muito libertário na mente, mas tão solitário e preso por dentro, sabe? Tão solitário e preso por dentro. Meu pai, ainda estou lidando assim com a morte do meu pai, meu pai morreu um pouquinho antes da pandemia, como eu já sou orfão de mãe, eu não sei até que ponto eu consegui ainda encarar totalmente o fato do papai também ter partido, né? Cada um sabe aí como é perder os seus, para mim pareceu como que perder o último vínculo de alguém que tivesse meu sangue correndo nas veias, assim, sabe? Me senti, apesar de ter irmãos e tudo, me senti pela primeira vez sozinho mesmo aqui na Terra. Nossa, agora é por você, sabe? Agora você está por você. mais de passar, eu estou Nastergali é de Nightingale, roxinol. É, pássaro da noite. A tradução ao pé da letra é pássaro da noite. Matheus Nastergali, meu roxinol, o que é a vida? Parece pergunta de abujana, né? Aquelas coisas que você... Como poder responder a isso? Estar sob pressão para aprender. Mas não é para você, é para a vida. Tá bom, então me diga o que é a vida. Uma viagem bonita. Toda dançante. Toda bailada. Toda bailada. Toda cheia de sofrimento e alegria. Muito perigosa. Grande bailada à beira do abismo. Não é possível falar sobre a vida? O que é a vida não é possível. O que a gente pode fazer para a vida? Não, a gente vai vivendo, tentando, falando, dançando, cantando, trepando, chorando. Aconteceu tudo isso aqui hoje. Mas a gente não consegue falar totalmente sobre o que isso é. Mas dá para falar, sabe do quê? Do dia que você chegar lá do outro lado. Aí vai ter aquele julgamento que nem tem nova comparecida. Como é que você vai defender a sua... Eu vou falar muito simplesmente a verdade. Eu não bebo há 10 anos. Meu último pecado ainda é fumar um cigarrinho em careta. Eu acho que eles vão me deixar passar direto. Eu não vou dar nem gostou ao cão. Eu acho que eles vão dizer, ah, ele merece. Um boêmio que não bebe há 10 anos, ele merece. Ele não vai nem ter que ajoelhar no milho. Não. Obrigado. Obrigado. Obrigado.